Me dá um beijo e me fala de amor Me chama, me leva pro reggae lá no Pelô Me dá um beijo e me fala de amor Me chama, me leva pro reggae lá no Pelô Eu moro na preguiça, não preciso de posição Eu vou subindo de minha ladeira, passeio na palma da mão Eu te encontro lá no reggae Oh, 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 ai quem sabe a gente segue Eu te encontro lá no reggae Oh, 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 ai quem sabe a gente segue Até o sábado pra cantar foi bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori Vai ser bom Me dá um beijo e me fala de amor Me chama, me leva pro reggae lá no Pelô Oh, me dá um beijo e me dá um beijo e me fala de amor Me chama, me leva pro reggae lá no Pelô Eu moro na preguiça, não preciso de posição Eu vou subindo de minha ladeira, passeio na palma da mão Eu te encontro lá no reggae Oh, 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 ai quem sabe a gente segue Te encontro lá no reggae Te encontro lá no reggae Oh, 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 ai quem sabe a gente segue Até o sábado pra cantar foi bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori Vai ser bom E até o sábado pra cantar foi bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori Vai ser bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori Vai ser bom E até o sábado pra cantar foi bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori Vai ser bom Lê, 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 oh, viajando estrelas lá do Ori